O funcionário de uma distribuidora de bebidas em Juiz de Fora, na zona da mata, foi preso suspeito de vender água da torneira como se fosse mineral. Segundo a polícia civil, a água era vendida nessa distribuidora que fica no bairro Santos Anjos, em Juiz de Fora. Segundo o delegado, os galões falsificados eram enchidos com água da torneira e vendidos à população. No local foram apreendidos quatro galões de água. O delegado explicou que quando comparados com o galão original da marca, a diferença está visível no lacre e na data de validade impressa. O autor acabou confessando que na verdade ele comprava os lacres e os adesivos pela internet e enchia o galão numa mina perto de Sarandira. Só que pela distância entre o local da distribuidora de bebidas e a mina que ele relatou, a gente tem certeza que não era isso que ele fazia. Tudo indica que ele usava água da torneira para encher esses galões de água. Um funcionário da distribuidora foi preso em flagrante. Caminhado ao Seresp, justamente pelo crime de ter ou dispor à venda de produto falsificado ou impróprio para o consumo. A pena dele é de quatro a oito anos. Agora, a polícia civil disse que pretende ouvir o dono da distribuidora e que vai investigar se ele sabia que as águas eram vendidas de forma adulterada e se ele tinha participação no crime. Vamos ver agora como vai ficar o tempo neste feriado. Olha, quinta-feira vai ser de sol entre nuvens em prática.